Fala galera, Mercedes GLE 350 marcando presença na cartóis Esse carro nós fizemos a instalação de uma interface Essa interface habilita a entrada V Nessa entrada V nós colocamos aí uma TV HD A gente tá aqui no estacionamento do shopping, como vocês podem ver E tá funcionando aí o sinal da Globo HD A gente consegue trocar os canais Através do iDrive do carro Mantém todos os comandos originais Toda a instalação foi plug and play, sem corte de fio, sem perda de garantia do veículo A gente consegue entrar e sair do menu do carro Através do volante ou pelo próprio iDrive Os comandos do carro continuam funcionando tudo perfeitamente E todo o material tem garantia de um ano Isso é mais um trabalho da cartóis galera Valeu, abraço E aí E aí